Neste vídeo eu vou apresentar para vocês dicas de 7 filmes top, filmes pílula vermelha que falam sobre mulheres. Se você está interessado em aprofundar seus conhecimentos sobre o comportamento feminino, fique comigo. Não são filmes sobre damas e donzelas à moda antiga. Também não são filmes sobre encantadoras princesas da Disney. Muito menos são filmes sobre aquelas militantes progressistas que combatem o patriarcado. Muito pelo contrário, são filmes que têm aquele gosto amargo de realidade, aquele gosto típico da pílula vermelha. Quer saber mais sobre o assunto? 7 filmes Radamés Manosso aqui em Curitiba. Filme número 1 é Eu Me Importo, produção de 2021. Este filme nos conta a história de uma curadora de idosos. Lá nos Estados Unidos existe essa figura, a curadora, que assume responsabilidade jurídica por idosos que não têm familiares, já não têm condições físicas nem mentais de cuidarem de si mesmo. Parece um trabalho cheio de boas intenções, um trabalho social relevante. Na verdade, a personagem é uma vigarista de primeira, uma psicopata sem escrúpulos. Ela se aproveita destas brechas jurídicas para se apossar do patrimônio dos velhinhos. A história não seria interessante se não fosse o fato de que ela, em um dado momento, ela sequestra uma velhinha, mas ela não sabia exatamente com quem ela estava mexendo. Foi aí que a coisa fedeu para o lado dela. É um filme que tem bastante representatividade identitária. O casal romântico deste filme, por exemplo, é uma dupla de lésbicas vigaristas. Já o juiz que concede licença para a vigarista explorar os velhinhos é um negro, que ali está representando o potencial das pessoas afrodescendentes de assumirem altos cargos na sociedade. Mas vejam bem, este juiz é um completo pamonha. Ele cai na conversa das vigaristas e assina papéis para que elas consigam rapinar os velhinhos. Daí, em um dado momento do filme, aparece um gangster representado por um anão. Olha, a representatividade identitária ali está presente, mas talvez não seja exatamente do jeito que os militantes identitários gostariam. Filme número 2, Garota Exemplar, de 2012. Como o próprio nome diz, trata-se da história de uma garota exemplar. Uma mulher bonita, uma mulher agradável, culta, boa esposa, boa filha, boa vizinha. Olha, ela só tem qualidades. O problema é que no filme ela simplesmente desaparece do mapa. E a pergunta que se faz, cadê a garota exemplar? Onde ela foi parar, imediatamente? A culpa parece que vai recair sobre os ombros do marido. Provavelmente, sempre a culpa é do marido. Provavelmente, talvez ele tenha dado o fim na esposa. Então, nós estamos ali diante de um suspense, uma situação bastante complicada, em que uma boa esposa desapareceu. Mas, atenção, nem tudo é o que parece. Com o desenrolar do filme, talvez você venha a saber que esta garota exemplar não é tão exemplar quanto parece. Será que tem alguma conexão, tem alguma coisa a ver com pessoas do mundo real? Será que isso realmente acontece? Terceiro filme, O Diabo Veste Prada, produção de 2006. Ele nos conta a história de uma garota recém-formada, que vai para seu primeiro emprego numa editora de revista de moda. Lá, ela encontra uma chefe que é uma verdadeira cascavel. Aqueles chefes que realmente fazem um redemoinho em volta, fazem um furacão por onde passam, deixam todo mundo estressado, cobranças sistemáticas, uma chefe workaholic, que realmente faz todo mundo tremer na base diante de sua presença. Aí você pode dizer, Radamesa, o que eu vou querer fazer assistindo um filme de mulheres trabalhando no mercado da moda? Não estou interessado nessas frescuras. Olha, não é um filme sobre moda, é um filme sobre mercado de trabalho. Ali você vai ter uma visão panorâmica sobre as mulheres carreiristas. Esta moça que está iniciando a carreira, ela tinha uma vida normal, ela tinha amigos, ela tinha um namorado, e lentamente, pelas pressões do trabalho, pela pressão doentia que a chefe exerce sobre ela, ela vai se transformando, se isolando da vida normal dos amigos, do namorado, e ela passa a ser uma carreirista em tempo integral. Muito interessante para conhecer o comportamento das mulheres carreiristas da atualidade. Filme número 4, Infidelidade, de 2002. Ali nós temos uma família perfeita, um casal que já está próximo da meia-idade, mas eles ainda estão ali em excelente forma física, com ótima aparência, ela é do lar, ele é um empresário bem-sucedido, eles têm um filho que é um garoto adorável, moram numa casa muito bonita, têm carros de luxo, enfim, uma família de classe média alta, ali, típica de comercial de margarina, uma família perfeita. Mas como o nome do filme já entrega, nós vamos ter uma situação de infidelidade ali. Em um dado momento, a esposa conhece meramente por acaso um outro homem, um rapaz mais jovem, um rapaz com excelente aparência, com um sorriso encantador, com uma conversa muito agradável, ele é bastante sedutor, ele é meio misterioso, ele leva uma vida ali sofisticada e realmente aí o mosquitinho do tédio pica a esposa. Aquela vida perfeita que ela levava era um pouco entediante, faltava aventura, faltavam aquelas fortes emoções que não estavam presentes naquela vida suburbana que ela levava. Bom, a infidelidade acontece e aí o trem sai dos trilhos e a coisa vai se agravando bastante, vira uma situação bem complicada. Filme número 5, Diabolique, de 1996. Este filme tem duas versões, tem uma versão original lá de 1955, o filme francês As Diabólicas. Fica a seu critério escolher a versão que mais lhe agrada. Neste filme, nós temos um casal que é dono de uma escola para crianças, um internato, e no caso ali, o marido, ele corresponde muito bem àquela imagem de homem que hoje seria chamado de macho escroto. Ele é um marido opressivo, ele tem uma relação abusiva com sua esposa, e a esposa vive se queixando ali com uma professora da escola e elas chegam à conclusão que a melhor solução para o problema delas é dar um fim ao marido opressor. Um fim literal, realmente elas vão sumir com este marido. Então, a primeira parte do filme é todo o planejamento feminino para fazer um crime perfeito. Na segunda parte do filme, nós temos uma fase mais de suspense sobrenatural em que o fantasma do falecido começa a terrorizar as mulheres que cometeram o crime. Então, ali, nós temos um exemplo refinado do que as mulheres são capazes de fazer quando estão com uma ideia na cabeça. Realmente, quando duas mulheres disputam o mesmo homem, uma pode passar uma rasteira na outra. Mas quando elas têm o objetivo comum de destruir um homem, aí elas unem forças e partem para um planejamento refinado para executar o seu plano diabólico. Filme número 6, Instinto Selvagem, 1992. Aqui nós temos aquele arquétipo clássico muito explorado na indústria cinematográfica ao longo do tempo. Estou falando da mulher fatal. Aquela mulher muito bonita, muito sensual, muito misteriosa, muito provocante. Ela realmente age como um imã de atrair homens. Os homens ficam seduzidos por ela e ela, ao mesmo tempo, uma mulher inalcançável. Neste caso, a personagem é acusada ali, é suspeita de estar envolvida em um crime, em um homicídio, e o detetive que vai investigar o caso acaba se envolvendo sentimentalmente com a suspeita. Ao mesmo tempo, tem ali envolvida uma psicóloga que ajuda a desvendar ao caso. Então surge uma relação conflituosa entre a psicóloga, o detetive, a mulher fatal. Muita atenção. É um filme interessante para o homem ver o que pode acontecer quando você se envolve com uma mulher com esse estilo mulher fatal. Aquela mulher muito sedutora, muito magnética e que, ao mesmo tempo, é sinônimo de encrenca. É Red Flag, nível Chernobyl ali, muito cuidado com as mulheres fatal. Assista o filme para entender melhor. O filme número 7, Atração Fatal, 1987. Neste filme, nós temos a história de um homem, pacato cidadão, que vai fazer uma viagem. Ele é casado, tem uma família bem estruturada, está tudo bem resolvido na vida dele. Mas nesta viagem, ele encontra uma mulher interessante e tem ali um envolvimento rápido, uma aventura, uma fé com esta mulher que ele encontrou longe de casa. Para a cabeça dele, no dia seguinte, estava tudo encerrado, cada um prosseguiria na sua vida. Mas não foi o que aconteceu. A mulher começou a ficar obcecada por ele. Começou a segui-lo e a coisa vai se agravando como se fosse uma bola de neve. O nome do filme, Atração Fatal, nos diz muito sobre o que vai acontecer. Então, é um filme interessante para você analisar o comportamento da mulher obcecada. daquela mulher que realmente pode aparecer na sua vida, cruzar com você do nada e dali para frente a sua vida vira de ponta cabeça. Acompanhando o que se fala aí nas redes sociais, eu escuto muitos homens reclamando que o cinema da atualidade é pura lacração, é só empoderamento feminino, é só luta contra o patriarcado. Não é bem assim. Existem filmes para todos os gostos. Normalmente, os melhores filmes, aqueles filmes de mais qualidade, eles não estão na primeira página, eles não estão ali no topo da lista das maiores bilheterias. Você tem que garimpar. E sim, ainda se fazem filmes com uma visão mais realista sobre o comportamento humano e sobre o comportamento feminino. Obrigado por assistir. Vamos à resistência.